E aí pessoal, boa tarde, olha nós por aqui de novo Aqui a turma está maior agora Pina aí, olha O Edgar ali, Edgar O pai está ali também, olha Agora pessoal, a gente vai derrubar aquele canzense ali Que ele está fazendo medo virar por cima do apartamento de Taipas E da casa aqui, né Porque está ventando demais agora no verão Essas ventaninhas de verão é perigoso com esse enxergo Ele pende, né Tina? É Aí que Deus lhe arrumar desse virar para cá É verdade É, já era uma vez aqui Aí vamos derrubar ele agora Tina, que é acostumado a subir em pé de árvore Vai subir até lá em cima e amarrar uma corda para a gente puxar ele Na escada é o jeito, né É Estamos bem aqui Pois é Vamos cuidar aqui pessoal Pessoal, olha É esse daqui, né O canzense Olha a altura dele Aí vamos derrubar ele para Ele não Olha a altura dele Se ele pender, cai todo em cima da casa Aqui está a altura dele O mangueirinho está aqui correndo para a guaiada O lateral da horta Está aqui no pé de limão E é assim, graças a Deus Aí vamos ver agora Se vão subir, se não vai Para amarrar uma corda Para a gente botar força Para puxar um pouco para lá Pessoal, Tina subiu E amarrou ali Está ali calçando as botas Só não deixou eu filmar Ele subindo Olha, a gente Quando o pai corte ela ali A gente vai botar a força para cá E sebo nas canelas Porque quando tiver menino Tem que correr Cadê o pai? Pessoal, a gente iniciou agora Parte da tarde Já derrubamos lá A árvore Deu certo, né? Graças a Deus O pai está lá fazendo a lenha Aquilo é madeira de lenha A gente deixa no sítio assim Já para lenha mesmo É canzense o nome Não é madeira de mata Não, essas coisas que o pessoal Às vezes pensa, né Tina? Aí vai ser feito aqui Pessoal, essa moretinha Muita gente pedia Para fazer Porque é uma segurança, né? Porque eu não vou fazer Alpen nessa parte de baixo Aí Fazer uma moretinha aí Deu em cinco fiadas De tijolo deitado Serve como banquinho Serve como barreira de segurança Para a criança Quando vinha aqui, né? E também protege mais da chuva Quando a chuva vem de aço, Tina Aí vai ficar Show de bola Essa paredinha Tina Vai Continuar aí Daqui a pouco Eu mostro para vocês E também vou lá mostrar a madeira Quando vai terminar, né? A lenha que deu lá Já serve como fogo A lenha Pessoal Aproveitando também Fizemos limpeza aqui na frente Cortamos um longu ali A gente tem que pedir Ao proprietário do terreno Para cortar E Ele deixou Deixar só esses galinhas aí Para não morrer, né? Aí fica ali Vai estar ali Foi quem cortou do motosserra Aqui está Tina Continuando a parede aqui Vou deixar com seis fiadas Para só ficar uma altura boa Seis ou sete Fiquei baixinho agora, foi? É bom Esse está bom Está onde ele vai rebocar, né? É Rebouco e pega mais Uns dois centímetros aí em cima Faz tipo um lojinho se quiser, né? Pronto Na hora A gente limpou todinho ali Chegou a descampar Daqui a frente agora Para fazer o cercado Vai cortar as cabeças Das estacas ali ainda Mas a gente Depois fazer a cerca Deixar tudo Direitinho Pessoal Aqui agora estamos marcando O pé da caixa d'água Para fazer O alicerce dele, né Tina? Dá o começo já Para segunda-feira A gente Pega a pegada Lá na roleria E aqui Não vai dar também Para chumar lá Porque A areia que eu pensei Que tinha lá embaixo Não tem A gente vai esperar chegar, né? Aqui está o canzense Foi derrubado A lenha toda feita já Isso aí tem lenha Para Mais de ano agora Isso aqui depois de seco Racha Racha aqui em quatro pedacinhos Esse é mais grosso Esse é mais fino Racha em um Fica na moda Ele derrubou algumas bananeiras Aqui ainda Mas tem nada não Que vai ser retirada Essas bananeiras aqui Não presta Fica só as aqui As boas ali baixas Que produz Estamos fazendo O pé de caixa aqui A gente ia fazer Lá perto do pé de jaca Ali embaixo Mas a gente decidiu aqui Que além da gravidade Fica afastado E fica no cantinho Filé Planinho aqui, né Tina? A gente vai para de jaca Mas tem medo de cair jaca também Fica Ficar meio Fora de lugar lá Aqui fica melhor Mais apoiado Ué pessoal Não sei se levantou Não foi? Mais um aqui Feito, né Tina? Graças a Deus E a sapata aqui Da Da caixa d'água Alicés Não é cavado Não é alicés É a sapata Aqui está cavada a vala Sendo cavada aqui ainda Vai cavar mais Para caber um tijolo E Ficar Naquele ponto Aí pessoal Começando aqui agora O alicés Não é isso aí Tina? Isso aí Tijolinha aqui Regando massa É legal estar ali Mexendo mais massa um pouquinho Para já já a gente deixar Prontinho aí Se Deus quiser Segunda-feira Faz sol A alvenaria levantando Com batalagem Pronto Aí pessoal Praticamente pronto aqui Ficou um e meio Por um e meio Aí aqui Ainda estou em dúvida Se eu faço tipo um quartinho Embaixo Para guardar Equipamentos Essas coisas Tipo inchada Ferramentas Ou se eu faço um banheiro Ou se eu faço um banheiro Aí vamos ver aí O que Vamos fazer É Estou deixando já A sapata Tomassa bem forte Essa Que ficou bem retinho Com Com a serra De onde vem a água A água Vem bem dali Pessoal Essa zoada É as galinhas Aqui ciscando As galinhas da vizinha Aqui fica Ciscando aí As bananeiras Passa num tanque Passa num tanque Em cima Três fiados de tijolo Fica mais garantido Né É Tá bom Quem não já pegou No duro embaixo No barro Porque esse butal Também fica muito Fica solto em cima É isso Tá aí pessoal Já terminou ali Já tá pontilhando Não é Tina Fazendo esse cantinho Pra gastar o restinho da massa Só tem essa maceira Aqui em um balde O que é ligar Essas coisas ali As ferramentas Pois é meu povo Tínio vai finalizar aí Mostrar pra vocês Da frente da casa Como ficou Também É diga tá aqui Enchendo água Não é diga Tem o bolzinho Pra levar pra rainha Que na rainha Tá sem água Aí Aí todo dia Ele tá levando Os caminhos de água Pra casa Ó Foi feito Tanto a corta deles ali Lá no longo da frente Com esse de aqui Pra cortar a cabeça Deles aqui também Ontem Já tinha limpado Isso aqui Eu ia limpar Na verdade Isso aqui Pra fazer a cerca Amanhã a gente vai Fazer a cerca Aqui do terreno Renovar né Está aqui Desfiar de novo Aí Casa como ficou Agora com A muretinha ali Também A muretinha ficou Boa demais Deixa eu sentar A questão de segurança Também né Ó A altura que era aqui Ficou a muretinha aqui A Lu falou Que depois quer colocar Nas plantinhas Em cima também Pode ser decoração Tá bem Pegou seis Desfiada Que eu vou deitada Aí Ficou na moda Pô do sol É isso Espero que vocês Tenham gostado Tenham um bom Final de semana E até o próximo vídeo Se assim Nosso bom Deus Permitir Tchau 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 Tchau